Parabéns, Iago, satisfação imensa por nós termos você aqui fazendo essa apresentação. Mas a apresentação para nós é ser segundo plano, porque nós queríamos te homenagear pelas medalhas, pelos troféus que você conquistou nesse tempo lutando com o Guifú. Então, o pessoal que está aqui assistindo, está aqui esse tanto de medalhas que ele conseguiu ao longo desse tempo, vou falar há anos, meses. Ele representa Jacuí na região, no estado, no estado de São Paulo, recentemente na Argentina. Então, não tem coisa mais justificante de dizer para você a felicidade de ter um jacuíense levando o nome da nossa cidade em tantos lugares que José Passou. Eu que tinha o prazer de acompanhar em algumas cidades, de ver a disposição, o empenho, a luta desse menino. Então, Iago, você vai receber da Prefeitura um abraço, uma homenagem, não do João Arantes, do povo de Jacuí. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra a Isabel, que vai dizer algumas palavras. Jacuí é a aniversariante e é a privilegiada. Seus filhos sempre a colocam no mais alto patamar. Na cultura, na educação, na arte, na política, no esporte e agora no Lutxopá Kung Fu. Iago Ribeiro Clarismundi. Iniciou a sua trajetória de vida de modo particular, nascendo de fertilização in vitro no dia 14 de maio de 2002. Foi um bebê muito desejado e a sua chegada foi coroada de afeto, atenção e amor, pelos pais Edson e Milva, pelos familiares e pelos amigos. A escolha do nome Iago pode não ter sido por este motivo, mas vale colocar que é um nome ocidental que conta com o maior número de variantes em relação a sua origem. Pela latinização do nome hebreu Iacó, de origem espanhola, significa aquele que vence. Coincidência ou não, Iago nasceu para ser vencedor, nasceu para brilhar. Pessoa com esse nome é revestida de generosidade, cortesia, caridade, companheirismo, fidelidade, carinho. Não carrega em si preconceito de qualquer origem. Mantém os pés no chão e muita determinação. É muito inteligente, capta tudo com facilidade. Possui um forte senso de justiça e sabe dar valor às coisas. Algumas dessas características, Iago, já são pertinentes a você, ao pequeno grande atleta, Iago. Outras virão com a formação e maturidade de sua personalidade ao longo da sua existência. A sensibilidade de Iago é nítida quando as melodias clássicas ecoam do seu violino. Faz aulas atualmente com Rejane Dias. Já se apresentou no restaurante Tip Top do Shopping e na Academia Cultural da vizinha cidade de São Sebastião do Paraíso. Aqui também se apresentou na abertura do primeiro balaio mineiro, Uai, abrilhantando a festa pelos 197 anos da nossa querida Jacuí. Iago cursa o quarto ano do ensino fundamental na Escola Municipal Carvalhais de Paiva. Conciliar todas essas atividades e se manter atento fazem o diferencial na biografia de Iago. Como atleta, o seu porte físico propício para as lutas marciais chamou a atenção do seu ex-professor Isaías, que o convidou para a sua academia. Com apenas três meses de treinamento, o professor pediu autorização aos pais Edson e Nilva para inscrevê-lo num campeonato em Ituberava, São Paulo. Os pais relutaram, mas a insistência de Isaías fez com que eles consentissem e Iago conquistou a sua primeira medalha e de ouro. Isaías trata-o com maior ternura, carinho e orgulho e proclama Iago é o meu eterno aluno. A conquista de medalhas virou rotina na vida de Iago. Em 5 de dezembro, próximo passado, foi campeão brasileiro em Ribeirão Preto, São Paulo, o que o classificou para o segundo campeonato aberto de artes marciais em Buenos Aires, na Argentina. Em 2011, desde o dia 13 de fevereiro, Iago está na faixa verde, a oitava faixa da modalidade, com o exame realizado na sede da Federação Nacional do Lichupá Kung Fu, pelo mestre Agnaldo Aparecido Voltairel. Isso faz com que Iago participe de vários circuitos abertos e de seminários. E como era de se esperar, nos dias 14 e 15 de maio, o atleta esteve em Buenos Aires, onde se sagrou o garoto Lichupá Kung Fu, campeão mundial em formas. Foi um presente de aniversário que ele próprio se deu, no dia em que o atleta jacuiense completou nove aninhos. Ainda no mês de maio, no dia 22, foi o único atleta mineiro a competir em Leme, São Paulo, onde conquistou mais cinco medalhas de ouro e três de prata. No dia 22 de junho, esteve no seminário DMC, Desenvolvimento Marcial para Crianças, na Escola Ana Nery, Ribeirão Preto, São Paulo. É a única criança nesse seminário pela graduação. Até o momento, Iago conta com 76 medalhas, sendo 60 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, além de cinco troféus. Os convites disparam. Todos querem o Iago nas competições. No dia 13 de agosto, o menino prodígio estará no exame de faixa, passando a instrutor da modalidade do Kung Fu. Nos dias 20 e 21 de agosto, brilhará, desta vez, no Brasil, em Santa Isabel, São Paulo, no Uiama, União Internacional de Artes Marciais da América. Há mais dois convites importantes na agenda de Iago, Itália e Peru. Se ele confirmar presença, o número de medalhas, sem dúvida, será crescido e a nossa alegria maior. Por tudo isso, e pela simplicidade e pureza de uma criança, no centésimo, nonagésimo, sétimo aniversário de nossa cidade, a Prefeitura Municipal de Jacuí, muito orgulhosamente, na pessoa do ilustre Prefeito Municipal, João Arantes Vieira, faz esta justa homenagem a você, Iago, que tem levantado nossa bandeira em todos os rincões por onde passa, mostrando que Jacuí faz a diferença no contexto mundial do esporte. Que todos os novos desafios sirvam de estímulo para que você continue sendo esse vencedor. Parabéns, Iago. Parabéns, Jacuí. Nesse momento, agora, eu quero passar uma placa em homenagem a esse grande atleta Jacuíense. E se diz assim, a comunidade Jacuíense, representada pelo Prefeito Municipal, João Arantes, na ocasião do seu 197 anos de aniversário de emancipação política, orgulhosamente, cumprimenta o competidor Iago Ribeiro Cresmunde e parabeniza pelas muitas lutas e medais conquistadas no Kung Fu, agradecendo por representar tão bem o nosso município no Brasil e no exterior. Parabéns, Iago. Sucesso, felicidade. Que Deus te ilumine. Parabéns. Finalmente, é necessário lembrar que nada disso seria possível sem o apoio dos pais dedicados do Iago, a Nilva e o Edson Clarismundi.